Olha, bandidos batem carro roubado em fuga da Polícia Rodoviária Federal. Os criminosos estavam num ônibus roubado, Diogão, e bateram com o veículo durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Um dos suspeitos foi preso, viu? O agente Mainares da PRF, PRF, contou, Diogão, que um policial apaisando lá em Biporã, viu a ação, que ele trouxe toda a ação esquisita dos caras e foi seguindo e passando as coordenadas. Passaram ali no Ablitz, próximo ao Detran, e aí, em desabalada carreira, né, Diogão? Os dois fugiram, alta velocidade, mas acabaram perdendo o controle. Esse ali ficou, viu, Diogão? Todo sujo, porque ele tentou se embrenhar no meio do mato ali depois que o carro bateu, mas azedou o pé do Franco, Diogão. Azedou, Evandro.